Seu José, criador de caprinos e ovinos há 25 anos na zona rural de Anangé, saiu da sua rotina no campo para aperfeiçoar os seus conhecimentos em um curso sobre o manejo reprodutivo desses animais aqui na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Encantado com as novidades apresentadas no curso, ele afirma como é importante se capacitar para o trabalho no campo e a criação de animais. Com o conhecimento de agrônomo e veterinário, a gente vai aperfeiçoando mais a criação para ter mais produtividade, porque se nós não cuidar disso agora, futuramente a gente vai ter dificuldade, né? O curso preparatório de caprinos e ovinos foi organizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o ProSENAR. Participaram do evento mais de 20 produtores de Vitória da Conquista e região, além de estudantes dos cursos de Agronomia, Medicina Veterinária e Técnico Agrícola. Entre muitos estudantes que participaram do curso, Maria Raimunda tem muitos motivos para não perder nenhuma explicação. Ela ganhou recentemente uma propriedade rural e busca informações técnicas para o manejo correto dos animais. Esse lado do aprimoramento do animal, do manejo do animal tornar mais saudável, mais agradável aos olhos. Então, esse lado do curso eu achei fantástico, porque ele nos ajuda a manejar, a ter uma boa escolha, a fazer aquele animal precocemente com todos os aparatos, para que você leve para o abate, se for o caso de fazer, para abater e você ter uma boa qualidade, tanto na degustação como também no melhoramento genético do seu rebanho, do próprio animal. A execução do curso foi dividido em dois momentos, aula teórica e no final, aula prática. Para esse criador de caprinos, as informações apresentadas no curso serão de grande importância para o manejo com os seus animais. A forma que eu fazia lá em casa era totalmente errada. Hoje, um dia, eu aprendi bastante. Após a aula teórica, os participantes do evento foram para o curral do Centro Territorial de Educação Profissional, o CETEP, aqui na UESB, para aprenderem mais detalhes sobre o manejo reprodutivo desses animais. O instrutor do curso, o professor Jurandir, tratou do conjunto de práticas e técnicas, tendo como propósito a eficiência produtiva. Nós passamos informações básicas do ponto de vista do manejo reprodutivo, como, por exemplo, você selecionar reprodutores para que esses animais apresentem uma melhor eficiência reprodutiva. Então, no momento em que um criador vai em uma exposição ou vai em uma outra propriedade para comprar uma matriz ou para comprar um reprodutor, para vir a compor o seu rebanho, vir a somar o seu rebanho, nós passamos informações básicas que norteiam esse processo seletivo de escolher o melhor animal possível, aquele que, de fato, vai promover melhoramento genético ao seu rebanho. Buscar novos conhecimentos e se aperfeiçoar na área que escolheu. Esses foram alguns dos objetivos que levaram Ricardo a fazer parte do curso. Para o estudante, esse é um momento de grande importância com a troca de experiências entre criadores, estudantes e especialistas. É uma experiência única em que a gente vai conseguir a qualificar os nossos aprendizados e, principalmente, também aprender circunstâncias que a gente ainda não faz uma certa noção, não tem uma certa noção. A programação do curso de manejo reprodutivo de caprinos e ovinos vai contar com a última atividade no dia 20 de novembro. Já em fevereiro de 2018, o ProSENAR vai iniciar com novas atividades. Tem uma gama de cursos, alguns programas também específicos, como ProSENAR Leite e ProSENAR Caprino. Além dos cursos de FPR, são cursos normais também, fora das linhas de programas específicos. Então, ano que vem, a partir de fevereiro, começa mais uma série de cursos, normalmente três ou quatro cursos ou cinco por mês, só aqui nessa regional de Vitória da Conquista.